Rapaz, o pessoal que fizeram essa montagem aqui dos teletambis no jogo da discórdia Com o pessoal aí, olha, que levaram fumaça colorida, misericórdia Domitila, Aline, Black e Nicasio Rapaz do céu, que jogo da discórdia sem graça, viu? A única alegria minha foi essa fumaça aí A primeira tiro de fumaça foi muito da hora Foi muito legal, eu amei a fumaça que foi jogada aqui na Mávila Foi puf, depois só foi consequência Mas eu acho que nesse jogo da discórdia não teve muita coisa não O jogo da discórdia mesmo, eu só gostei mesmo ali da Larissa no final Mas não foi tão lá essas coisas não, viu? Eu não vou falar pra vocês, eu não achei tão lá essas coisas não Eu achei assim, ó O que é que vocês acharam? Vocês gostaram do jogo da discórdia? Deixem aí nos comentários, eu não curti muito não Eu acho que vocês acharam do jogo da discórdia Eu acho que vocês acharam do jogo da discórdia